É isso aí mesmo que você leu no título do vídeo. Algumas horas atrás eu enviei todos os meus bitcoins para as corretoras e fiz uma venda total dos meus bitcoins e troquei, na verdade, por uma altcoin que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O bitcoin teve uma rejeição aqui dessa região que eu comentei para vocês aqui nos últimos vídeos. A gente está formando essa bandeira perigosíssima aqui de baixo que eu comentei também, inclusive, no canal do Telegram. A coisa está perigosa. Esse pequeno começou essa correção aqui que está me assustando bastante. Eu vou comentar para vocês aqui sobre indicadores de sentimento que pioraram muito aqui, inclusive. E para piorar, pessoal, a gente tem aqui o Zelensky falando que Putin está disposto a colocar tudo a perder e causar a terceira guerra mundial. Aqui também está a notícia da ABC falando aqui que o Biden enviou tropas para a Polônia e o exército está preparado para juntar a guerra à Ucrânia. E o Kremlin aqui comentando que o Putin pede rubles, Russian rubles ou dogecoin pelo gás da Rússia. E aqui o Elon Musk que está aqui indignado com essa situação e, com isso, a dogecoin aqui subiu praticamente, pessoal, incríveis patamares. Eu vou comentar tudo para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, bora lá! Primeiro de abril passou e você não viu, hein? Meu Deus, cara! Imagina só eu vender todos os meus bitcoins aí, galera. Comente aí embaixo se eu peguei você, se fiz uma introdução boa. Então, pessoal, brincadeira. Primeiro de abril não vendi meus bitcoins, tá? Nada disso que eu falei é verdade. Então, espero que vocês comecem o primeiro de abril aí preparados, porque vão ter gente pegando vocês com certeza. Espero que eu tenha pego vocês aí, né? Espero que tenha sido boa. Galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, então, aqui agora sério, tá? Que está aqui, ó, tendo uma rejeição nessa linha de tendência que eu comentei para vocês. Então, a gente está aqui agora. Teve uma rejeição exatamente nessa região que eu comentei para vocês, que é algo que eu estava esperando aqui, tá? Era um cenário, na minha opinião, mais provável de acontecer. Inclusive, eu mostrei no vídeo para vocês o que eu espero, né? A gente fazer um reteste dessas linhas, desses topos aqui que o Bitcoin tinha feito, a região dos 45 mil dólares, tá? Eu fiz uma exposição aqui agora pequena no Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Porque é coisa que, apesar de... Está interessante isso aqui, tá? O indicador de sentimento não der uma... Eles deram uma boa pirada. Vou comentar para vocês também sobre isso, tá bom? Então, a gente tem o risco, sim, aí de a gente perder esse suporte aqui nessa região. Eu vou comentar para vocês aqui então sobre isso. E SP500 aí que também que está, né? Deu essa corrigida aqui. Na minha opinião, tem os passos mais para corrigir, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos lá aqui, dar uma respirada, né? Bitcoin está na carteira, está salvo aí, está tudo tranquilo. Comprei um pouquinho mais. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos puxar aqui, então... Aqui essas médias primeiro que eu comentei para vocês, tá? Nos vídeos anteriores. O Bitcoin perdeu a média de 8 aqui. Eu estava mais de olho aqui para comprar na região aqui da média de 21, tá? Tem algumas ordens que eu botei aqui nessa região que o Bitcoin não foi testar, tá? Mas eu fiz compra aqui também nesse reteste desses topos aqui que a gente teve, ó. Na região aqui próxima aqui dos 44 mil e 400 dólares, tá, pessoal? Alguma compra pequena aqui, tá? Porque a gente está ainda esticado, na minha opinião. Mas a gente está aqui, ó. Vamos puxar também o Fibonacci aqui. Nessa subida toda aqui agora, a gente testou essa região aqui de 13.2. Então, esse aqui é outro motivo também para eu fazer uma exposição pequena aqui agora com o Bitcoin, tá? Mas, honestamente, vocês aqui não tem nada garantido porque a gente vai conseguir agora manter esse suporte, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui agora no mais curto prazo o que está acontecendo. A SP500, ela tem aqui agora, ó... Na minha opinião, tem um espaço bem grande para corrigir aqui. Se a gente puxar aqui o semanal, a gente pode ver que a SP500 tem sim um espaço grande para corrigir. Se a gente puxar desse fundo aqui, né, até esse topo, a gente pode ver que tem espaço para corrigir. Na minha opinião aqui, tá? Até a região dos 4.400 pontos, né? Isso poderia levar, então, o Bitcoin a corrigir mais ainda, tá bom? Então, fiquem aí preparados para o cenário também, tá? Não dá para sair dando all-in aqui nessa região. Por favor, não façam isso, tá? Porque a gente tem esse cenário aqui sim, dessa bandeira aqui que pode estar formando, tá? Então, tem que ficar ciente desse risco aqui. Eu comentei para vocês no grupo do Telegram sobre isso, né? Então, a gente tem essa bandeirinha aqui formando que se a gente perder essas regiões aqui próximas aqui, ó, dos 40 mil dólares... Eu diria que, ó... Próxima dos 40 mil dólares, se a gente perder, pessoal, a coisa pode ficar extremamente complicada, tá? Eu diria que realmente é a região dos 38, tá? Mas aqui, se a gente perder os 40, já vai ficar bem difícil para o Bitcoin, tá? Porque essa bandeira aqui é perigosa sim, tá bom? Então, fica atento aqui. A gente teve, então, essa oportunidade boa aqui, né, para o Bitcoin. A gente teve, então, aqui, ó, um reteste dessas regiões de suporte aqui do VPVR. Então, a gente tem volume aqui de negociação nessa região, tá? Reteste de topos anteriores e próximo das médias aí, então, né, que eu comentei para vocês. Média 21, que não chegou próximo, tá? Mas o topo aqui, para mim, já é uma região interessante para fazer uma exposição pequena aí, tá? Então, eu acho que é prudente fazer isso aí, tá, pessoal? Então, aqui é o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Mas, honestamente, falando para vocês aqui, não fiz entradas aqui em contratos futuros aqui, tá? Porque esta feira eu não vou ficar aqui de olho no mercado direto, tá? Então, inclusive, fazer um vídeo mais cedo aqui, porque dá uma descansada. Realmente, estou ainda me recuperando aqui do Covid. Então, fiz umas compras aqui spot, mas estou avaliando aqui agora, inclusive, tá? Essas compras que foram boas aqui, avaliar, inclusive, de sair aqui agora no curto prazo. Vamos puxar aqui, então, o gráfico de tempo menor, mostrar para vocês algo que está acontecendo, ó. A gente tem uma linha de tendência aqui agora, ó, que essa linha é vermelha, tá? Que a gente acabou rompendo para baixo, ó, a gente rompeu para baixo, testou ela aqui e acabamos continuando essa queda, né? E agora a gente tem uma outra linha aqui também, que é uma linha de resistência aqui, essa linha amarela, que virou uma resistência, depois virou suporte. E agora aqui, rompemos para baixo, essa linha pode também virar aqui uma resistência para o Bitcoin, tá? E também, se a gente dar um zoom aqui agora nessa região, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui agora sendo rejeitado dessa região aqui de 618, tá bom? Então, essa região aqui é perigosa, a região dos 45.300 dólares. Tivemos essa rejeição, tá? Estou cogitando aqui agora, até inclusive de sair, se a gente começar a perder essa região aqui dos 3.2, tá? Se a gente perder essa região aqui dos 3.2, a gente pode fazer um fundo mais abaixo para o Bitcoin, tá? E nesse caso aqui, eu vou estar de olho para comprar na média de 21, que está próximo da casa aqui, vamos puxar de novo a média de 21 no diário, que estaria aqui nessa região aqui, vamos puxar de novo, está aqui agora na região dos 43.800 dólares, tá? A gente poderia fazer mais uma entrada aqui do Bitcoin nessa região, tá? Tem suporte também do VPVR, tá bom? Então, essa compra aqui eu fiz, mas não estou muito confortável não, inclusive aqui querendo fazer aqui uma... Já distribuí nessas regiões aí, porque a gente teve essa região do 618, de essa rejeição, tá? E a SP500 tem, não sei por que não estou conseguindo detalhes para o Monat aqui aqui, e a SP500 também tem um espaço aí, na minha opinião, a mais para corrigir, tá bom? Então, fiquem preparados para isso. Na minha opinião, se você está mais conservador aí, eu acho que você pode ficar, esperar aí para ver o que vai acontecer, porque eu acho que a gente tem um espacinho a mais para corrigir. Então, vamos puxar aqui o indicador de sentimento, que aqui a gente teve o preço caindo aqui, a gente teve o long short rate, subiu muito, tá? A gente está aqui na casa de 1.75 aqui agora, subiu bastante. O open interest também caiu, então isso aqui não é tão grave aqui, na minha opinião, tá? Liquidações foram boas, mas não tão boas como a gente viu aqui para os shorts, tá? Então, para mim, isso demonstra que a gente tem possibilidade de aqui fazer liquidações mais abaixo, na minha opinião, isso aqui pode acontecer. Então, fiquem, tomem cuidado com as posições de vocês aí, eu acho que a gente tem que, agora, é uma boa oportunidade de comprar, mas na minha opinião, aí as sardinhas também aqui estão animadas para comprar, tá? Então, elas compraram muito aqui nessa região, a gente pode ver o CVD também aqui delas, aquela linha laranja, elas compraram muito aqui nessa região também, tá? Então, é algo perigoso, inclusive todo mundo está comentando aqui sobre esses retestes dessas linhas aqui, tá? Então, na minha opinião, o pessoal pode começar a fazer compras aqui esperando fazer esse pivô de alto aqui, que eu comentei para vocês, esse pivôzinho de alto, muita gente vai esperar com isso, tá? Eu fiz essa compra pensando nisso, mas dependendo aqui, eu vou já fechar essa posição, estou avaliando aqui agora, mas pelo que eu estou vendo aqui, a coisa não está... Vamos ver se melhora, tá? Mas para mim, a região mais importante, a gente está perdendo aqui as regiões importantes, a região mais importante que a gente tem que romper é a região de 45.300, e se a gente perder ali a região faixa dos 44.900, 800, eu estou cogitando realmente até de fechar a posição, tá? Porque não estou ficando muito confortável aí, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui agora, esse pequeno vai ser um dia importante também para esse pequeno, para a gente ver, tá? Lembrando que a gente está aqui numa região de neutra, tá? Não está uma região aqui no nosso indicador aqui de Fear and Greed, né? Medo e ganância, a gente está na região de neutra, então, eu acho que, assim, ok se expor aí, mas a gente tem um espaço aí bom para o Bitcoin corrigir também devido a SP500, tá bom? Então, assim, quem quiser aí talvez avaliar aí de fazer exposições maiores aqui, eu diria essa região de Cibonacci mais abaixo aqui, a região que é próxima aqui dos... Essas regiões que é próxima aqui dos 40, vamos ver aqui agora, 41, 42 mil dólares, seria uma região interessante, tá? De a gente tentar se expor, retestando essa linha aqui, inclusive, pode ser uma boa compra, tá? Fazer uma exposição maior aqui com o stop mais curto, então... Então, para mim, aqui o que importa é a gente ter um risco retorno bom, e aqui o risco retorno não está tão bom, não. Aqui nessa região, ó, a gente pode fazer um stop, por exemplo, aqui, na região aqui embaixo dos 38, que daria aqui um stop de 9%, talvez, tá? Mas tudo vai depender de como vai estar os indicadores, eu vou atualizar vocês ao longo do tempo aí, então, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, tá? E participar também do grupo aqui do Telegram, tá bom? Então, antes de falar aqui nos indicadores aqui da Highblock, também aqui eu vou comentar para vocês outros pontos, tá? Não se esqueçam também aí, ó, quem quiser operar aí as altcoins, a gente tem aqui o grupo, o Orkast Nice, tá? Que eu estou participando com o Jonas e aqui, o Daniel, a gente está postando sempre análise de altcoins, tivemos vários ganhos enormes aí nas últimas... uma semana e meia, tá? Então, participe lá para você acompanhar nossas análises, a gente está postando várias análises interessantes, com certeza você vai poder aproveitar, se você tem experiência, já pode aproveitar essas análises que a gente está postando. E se você tiver interesse de participar do grupo de sinais, basta você entrar no meu site ali, tem um link também aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Vamos olhar então os indicadores aqui agora do Highblock, pessoal, aqui, ó, a gente pode ver que mais de longo prazo, tá? A gente tem bastante liquidação abaixo ainda, tá? Aqui no gráfico da BitMEX, quero mostrar para vocês sobre isso, não sei por que aqui agora não está carregando, vamos ver se eu carrego aqui, está um pouquinho ruim a internet, talvez porque eu estou com o VPN aqui ligado. Então, a gente tem aqui liquidação abaixo aqui ainda, tá? Para o Bitcoin. Está bem parelho aqui, ó, os níveis de liquidação, está bem parelho aqui, estamos exatamente no meio do caminho, tem níveis de liquidação de shorts aqui até a região dos 51 e aqui de longs até a próxima região dos 39 mil dólares, tá? Lembrando que isso aqui, só para não confundir, que algumas pessoas me perguntaram, isso aqui não são ordens de compra e venda, esses aqui são pontos de liquidação de quem comprou e vendeu no contrato futuro, ou seja, que se o preço subir aqui, ó, para essa região dos 51, né? A gente vai ter toda essa galera que está aqui, no caso, vendido no Bitcoin, vai ter a sua conta aí liquidada, tá? Vai perder todo o capital aí que está na operação. E a mesma coisa aqui para os longs, se o preço buscar aqui a região dos 39 mil dólares, 38 mil, 39 mil dólares, 39 mil dólares, vou botar aqui que está mais, a gente tem mais liquidação, a gente teria toda essa galera que está em long vai estar sendo liquidada, tá? Então, esses são os níveis para o Bitcoin aqui agora, né? A região dos 39 e a região dos 51, tá? E a gente está aqui no meio, aqui agora, mostrando que a gente, inclusive, aqui tem bastante, né? Eu estou usando um indicador interessante que eu vou comentar para vocês no próximo vídeo, mostrando aqui que o CVD aqui, né? O Cumulative Long Short Ratio aqui, Long Shorts aqui, Delta, né? Na verdade, o Delta, mostrando aqui que tem muita gente shortando aqui também, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos vídeos, mas para mim o que importa aqui é ver esses níveis de liquidação, que é o que eu mais olho nesses gráficos. E aqui na Binance, a gente tem aqui no curto prazo mostrando que tem mais liquidação acima, teve muito short aqui nessa região, até a próxima região aqui, de novo aqui, a próxima região, aqui dos 40 e 48 mil dólares, tem muito short que entrou aqui, tá? Então, a gente tem que acompanhar aqui agora, na minha opinião, essa região aqui, voltando para o Bitcoin, tá? É a região, no gráfico de uma hora, a região de 68, tá? Se a gente conseguir romper, parece que o Bitcoin está recuperando aqui agora, a gente conseguir romper a região dos 45.300 para cima, né? Idealmente, essa linha amarela, como eu sei para vocês aqui agora, que era uma linha de suporte e resistência, a coisa pode ficar interessante sim para o Bitcoin, tá? E nesse caso aqui eu vou manter minha posição aberta, tá? Para a gente ver se o Bitcoin faz e sobe, tá? Mas para mim, essa linha vermelha, que também é uma linha importante, tá? A linha que eu mostrei para vocês aqui agora, essas duas linhas, é o que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, para avaliar se eu saio da posição, e vou sair dependendo do como os indicadores vão estar mostrando aqui agora, tá? Por enquanto, o mercado aqui está, eu diria, não está excelente, tá? Mas eu fiz uma compra aqui, pequena essa região aqui, spot mesmo, para poder tentar surfar essa onda caso ela aconteça, tá bom? Se o preço continuar caindo aqui, eu vou comprando até a região ali próxima dos 42 mil dólares, né? E basicamente essa é a minha estratégia agora no curto prazo, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que ninguém tenha vendido aí nada antes de terminar a introdução do vídeo, e a gente se vê aí então amanhã para mais um vídeo. Deixa aquele like e até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!